Olha aí, Avenida dos Holandeses, um dos pontos mais movimentados aqui da capital, um veículo ainda sem placa, né? Isso aqui é a quadrilha que arromba carros aqui na capital. Não tem dia, né? Qualquer dia eles estão entrando os automóveis. Esse carro aqui, um veículo Honda, eles vieram aqui, ó, arrombaram o vidro traseiro do carro. O vidro tá arrombado, aí você tá vendo aí que tá arrombado o vidro. E deve ter levado algumas coisas, até agora o dono nem sabe ainda. O dono tá dentro de uma lanchonete aqui e levaram o carro. O carro não tem placa, ó. Nem placa tem o veículo. E aí vieram aqui, devem ter observado alguma coisa dentro do carro. Deve ter alguma coisa dentro, alguma bolsa, algum telefone celular. E levaram, então, alguma coisa de dentro quebrando o vidro traseiro do automóvel. Novinho, Zeno! Eu não sei nem se a pessoa tirou esse carro hoje da concessionária. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem visto aqui na capital do Maranhão. Carros sendo arrombados praticamente todos os dias. E aqui é Pai Rio do Calhau, área nobre de São Luís, ó. Eles andam em todos os cantos da ilha, fazendo esse tipo de crime, praticando esse tipo de violência. O cidadão tá lá, comprando alguma coisa, quando chega o veículo tá arrombado. É só, olha aí, ó. Muita onda. Levaram o notebook. Os dois, o meu e o de Kevin. Onde safado. Onde está a vida. Onde está oasy. É, ó. Onde está o seu planeta. Obrigado.